Há três regimes de precipitação pluviométrica existentes na região nordeste do Brasil. Um no sul da Bahia, que ocorre ali em meses como novembro, dezembro, janeiro e até fevereiro, associado à atividade de frentes frias. Outro no litoral leste da região, associado à atividade das ondas de leste, que atuam de maio a agosto, e um no setor norte do nordeste, associado à atividade da zona de convergência intertropical. No sul do nordeste, a atividade das frentes frias é influenciada pela oscilação antártica, ou modo anular sul, oscilação mar de julha, temperatura das águas na região central do Oceano Pacífico Equatorial, região do Nino 3-4, que é justamente onde ocorrem os fenômenos climáticos e oceânicos El Nino e La Nina, e também temperatura das águas superficiais do Atlântico Sul, na costa da Bahia. Já o setor norte do nordeste, ele é influenciado pela oscilação mar de julha, temperatura das águas superficiais do Atlântico Sul, na altura da costa leste-nordeste, temperatura das águas superficiais do Atlântico Norte, temperatura das águas superficiais na região central do Oceano Pacífico Equatorial, e também posição dos rótices ciclônicos em meses como janeiro, que é onde há a maior incidência desse tipo de fenômeno sobre o nordeste. E as ondas de leste que atuam no litoral, elas são influenciadas basicamente pelas TSMs, temperatura da superfície do mar, sob o Atlântico Sul, na altura da costa leste-nordeste. Esses são os regimes de precipitação pluviométrica que atuam na região ao longo do ano. Se inscreva no canal Física e Meteorologista Rodrigo César, dê um like, compartilhe e comente. Ajude no crescimento do canal. E aí